A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Não tem mais temperatura Não tem mais temperatura Não tem mais temperatura Não tem mais calorias Não tem mais urgente O que eles estão fazendo isso Mas uma perfusão Nessa coisa que eles estão sendo transferidos O que é o controle O que é o controle É... 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 Muito obrigado. 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 Muito obrigado.